Segura o inverno, mas não quebra, vídeo pesado, min, tacinha, pegando aí a Jack's Melt, que é esse peixinho que vocês estão vendo aí, vão ver mais adiante, e a raia do mar, que diretamente no inverno, mas não quebra, papai, deixa seu like, seu comentário, compartilha, e é isso aí, segura! Hey guys, this is Anderson and Tadasta, fechando a Scott Point, this afternoon, we got you to catch now, and do a bit more, watch out, leave a like, comment, and see you later, thanks! Vai, come on, come on Radassa, go, 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 go down the big one, oh, traz, traz pai, pra dentro, olha aqui, yeah, like it, huh? Oh my god, look at how I get, you want that one? I catch from outside! No? Let it go? You know what? I don't know, we gotta have one. You want? Hey, you want, you want to catch them out? It's lost. I can't see you, I've got a big bite. Huh? I've got a big bite. I can't see you, I can't. He's still eating a nigga. He's still eating a nigga. Yeah. I'm sick. He's not hard. I'm going boy. I'm going the blood to know my nigga, say, no way, no way. I couldn't see me if they had a genie. Come live my life, I've been here, I'll repeat my brother, bini. Now, time to marathon, isn't it? Yes, sorry, i can't see you. Esses são para casa. Hey, voa, 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 catch, catch, Bots, vermelho. 啊, fulfil. Oh, yeah. Ah, farão, qu cooperative, carreter. Você está furando? Tchau, tchau! Come on! I'll take it off that Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou pegar a minha mão. Vem, dá-lhe. Vem, dá-lhe. Boa. Eu tenho um grande. Eu tenho um praia para pegar a minha mão. Vou pegar minha mão. Colabore a minha mão. Colabore a minha mão. Colabore a minha mão. Colabore a minha mão. Vou pegar a minha mão. Entendi. Mano, perguntei em. Guardou a minha mão. Para dranha, canais em? O que é isso?